A segunda decisão desta tarde, eu gostaria de apresentar o Ildeo de Castro Moreira. Ele é do Instituto de Física da Universidade Federal de Rio de Janeiro. E agora ele é também o Ministério da Ciência e da Tecnologia, ajudando a popularizar a ciência. Por favor. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou falar em português, dentro dessa babel de um congresso internacional. E mais boa parte das minhas colocações vão ser em francês, porque se refere a Poncarré. E a minha ideia é primeiro agradecer aqui o convite para estar participando desse evento, que eu acho extremamente importante, tanto do ponto de vista internacional, do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista do IMPA, porque o reconhecimento e repensar a obra de Poncarré é uma atividade, eu acho que extremamente ainda atual, moderna, no sentido da filosofia, no sentido da matemática, certamente. Aqui temos matemáticos brilhantes e muitos especialistas. Bem, eu estou aqui mais por uma condição, digamos assim, uma condição de repente para falar aqui, a condição necessária é você gostar de Poncarré, estar entusiasmado com ele, essa é uma das condições. A outra questão é a de suficiência, você ter capacidade e especialização suficiente para falar. Essa eu, infelizmente, vou ficar devendo a vocês, mas o entusiasmo aqui vai esperar superar essa deficiência. Certamente aqui, nesses três dias e amanhã ainda, grandes especialistas nas várias dimensões da obra do Poncarré, que, obviamente, é um trabalho que exige essa pleia de especialistas. E eu vou tocar só um aspecto do trabalho do Poncarré, que usualmente não é tão valorizado, embora nós tenhamos aqui um grande especialista nisso, o doutor Lohan, que fez uma tese muito bonita sobre Poncarré, que falou aqui ontem, e que tem também todo um trabalho sobre os aspectos de divulgação da ciência do Poncarré. Então, eu vou mencionar um pouco esse aspecto, dando alguns exemplos dos trabalhos do Poncarré dentro dessa área grande que a gente chama de divulgação da ciência. E vou também, ao final, mencionar um pouco, que tem uma certa correlação que eu acho importante da história da ciência, dessa própria instituição do IMPA, com essa tradição intelectual importante no Brasil, na matemática, que vem de Amoroso Costa, que foi um dos, talvez, o principal divulgador e estudioso de Poncarré no Brasil, e cujo discípulos, um dos discípulos deles mais importantes, o Lélio Gama, foi diretor, o primeiro fundador do IMPA, e o primeiro diretor durante 10 anos. Então, tem uma conexão também, além do trabalho que, certamente, Marcelo, Jacó e vários aqui especialistas do IMPA em vários domínios da matemática, em particular na área de sistemas dinâmicos, mas na geometria, etc., tem uma influência muito grande dos trabalhos de Poncarré. Eu acho que tem também uma conexão que passa pela difusão do conhecimento, pela institucionalização da ciência, e eu acho que o IMPA é um exemplo claro de uma instituição que tem 60 anos, que faz esse ano 60 anos, de enorme importância para a matemática brasileira, e que foi criada também, de certa maneira, por um grupo de pessoas que valorizavam a ciência e a matemática. Então, eu acho, ao final, eu vou mencionar alguns desses aspectos que eu acho que são importantes da gente resgatar a própria história da matemática do Brasil, ou pelo menos esse aspecto aí que eu vou mencionar. Bem, eu vou, portanto... Opa, estou com... Isso aí é só para vocês terem uma ideia, o Poncarré no Brasil tinha um conhecimento nos meios ilustrados, quando ele morre em 1912, os jornais do Rio de Janeiro, os jornais de São Paulo, tratam, divulgam, falando do rude golpe que o mundo sofreu em relação à morte de um cientista de tal importância, reconhecido no mundo inteiro. Então, se a gente busca, havia uma penetração grande dessa divulgação aí no... O Poncarré faleceu no 17 de julho. Como é possível que o poncarré já chegou no... Telégrafo, que o Poncarré era um dos grandes especialistas com telégrafo. Que é uma coisa que, às vezes, os historiadores não destacam muito, tanto no caso do Einstein quanto do Poncarré, a enorme influência do contexto tecnológico em que eles viveram. Ele foi presidente lá do Bihô de longitude, trabalhava com a questão da sincronização do tempo, era uma questão candente na época. O Einstein analisa a patente de sincronização do tempo. Então, a questão de sincronizar os relógios no mundo, dos relógios das estações de trem, era uma questão importantíssima na época, do ponto de vista prático. Então, essas correntes que influenciam o Poncarré do ponto de vista da filosofia, certamente, tem toda uma... da matemática, certamente, mas também do contexto tecnológico e científico da época que colocavam questões de enorme importância. Desculpe? Ah, sim, tem a modificação. Vocês vejam, esse é o jornal Gazeta de Notícias, que era um jornal do Rio de Janeiro, trouxe em primeira página, e tem um texto longo, faleceu o maior geômetro do mundo. É, tem uma... É uma... Bem, mas eu vou falar um pouco dessa... do Poncarré como divulgador da ciência. Divulgação da ciência, eu vou caracterizar um pouco melhor, porque, obviamente, os termos são muito frouxos nessa área. Inclusive, na França, se diz, usualmente, vulgarização científica. O inglês... O Brasil usa também o termo agora, mais recentemente, como na Inglaterra, de popularização da ciência, comunicação pública da ciência. São vários termos que são utilizados. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu vou mencionar alguns aspectos, o tipo de divulgação científica, e vou dar alguns exemplos que o Poncarré fazia, ou fez, através de vários meios, vários instrumentos, revistas, jornais, etc. E vou dar alguns exemplos, e vou mencionar, ao final, algumas influências no Brasil, em particular, a influência dele aqui nessa linha de matemática brasileira, que, de certa maneira, foi importante também na criação aqui do IMPA. Bem, os trabalhos de ciência, de divulgação da ciência, em geral, têm uma interface muito grande, são fronteiras mal definidas, inclusive com a literatura especializada. Isso é muito claro em Poncarré. Você tem muitos artigos dele que são numa fronteira clara de uma literatura mais especializada, ou de filosofia da ciência. Os livros, por exemplo, os quatro livros mais importantes que ele publicou, um deles, Pós-Mortem, mas, do ponto de vista dos seus textos publicados em revistas, de divulgação da ciência, mas de uma divulgação de ciência, digamos assim, ilustrada, a gente diria ilustrada, de alto nível, porque não era qualquer pessoa que tinha acesso a discutir os temas que ele discutia. Ele, em alguns momentos, também vai trabalhar com textos de divulgação científica, inclusive para crianças, mas numa escala bem menor. Quer dizer, a grande maioria dos textos é uma divulgação científica que tem o papel não só de informar, mas também de discutir a ciência, discutir os conteúdos científicos, como é que as teorias científicas aparecem. Então, toda uma discussão, e a filosofia da ciência é uma discussão bem mais aprofundada. E, portanto, você tem toda uma fronteira. Inclusive, tem artigos muito interessantes que ele, por exemplo, ele publica em revistas de divulgação científica de alto nível, e depois são, de certa maneira, adaptadas, mas com adaptações pequenas, as fórmulas mais complicadas são retiradas e depois vão para os livros que vão ter uma difusão maior. Mas continuam ainda, em geral, artigos de alta densidade. E tanto é assim que até hoje são artigos de, a gente poderia dizer, de alta qualidade de divulgação científica, mesmo hoje. Porque, em geral, também independem, exceto alguns ou outros, independem do momento de informações factuais daquele instante. Então, essas fronteiras do trabalho do Pão Carré na divulgação científica, aí tem textos para criança, tem textos de divulgação geral, tem, por exemplo, conferências sobre os cometas, tem a grandeza da astronomia, como se faz ciência, que eram uma série de conferências ou textos que eram publicados em revistas que tinham um domínio mais amplo, atingiam o público mais amplo, embora, às vezes, no caso, é ligado mais à astronomia. Depois tem uma série de artigos que ele faz, que são extremamente importantes, porque também abriram possibilidades e atraíram jovens para ciências, por exemplo, divulgando os raios-x, a discussão sobre o que eram os raios-x. Logo após a descoberta dos raios-x, ele faz um artigo sobre isso, com ilustrações, em geral, os artigos do Pão Carré não têm muitas ilustrações, os livros, por exemplo, não colocaram ilustrações, mas esse aí traz as ilustrações, as famosas fotografias do Hentgen sobre os raios-x de determinados objetos, do corpo humano, etc. Depois tem um outro tipo de trabalho de divulgação do Pão Carré, que são a difusão das teorias científicas. Esse também foi um trabalho extremamente importante, não só de divulgação científica, mas intrapares. Apresentou, de certa maneira, as teorias de Maxwell e Hertz de uma maneira compreensível para o meio intelectual francês, inclusive para os engenheiros, para os físicos. Então, é muito difícil você avaliar a influência disso, a influência de textos que tem um público geral. Mas, certamente, por vários relatos, esses textos foram importantes. A Telegrafia Sem Feio, que naquele momento era também uma novidade científica importante, ele vai escrever um tipo de exemplo em que ele traz uma novidade científica e tecnológica, mas sempre com a preocupação de não reduzir a ciência à aplicação tecnológica. claramente, em Poncarré, a ideia é que a ciência, as aplicações são importantes, mas a ciência tem o seu valor em si muito claramente colocado. Então, os textos e os trabalhos deles todos caminham nessa direção. Tem outro, esse hipótese com os morgãos, por exemplo, os prefácios dos livros emanados dos cursos do Poncarré, em alguns deles foram para os livros de divulgação, eles são prefácios geral muito, muito interessantes, porque dão uma abrangência, dão um quadro geral daquela área, apresenta as novidades, no caso da teoria de Maxwell, por exemplo, no caso das hipóteses sobre cosmogônicas, que foi um livro influente, porque traçou um panorama da cosmologia naquele momento. Depois tem o famoso artigo também, que eu imagino que, possivelmente amanhã, o nosso colega Luiz Davidovich, que é um especialista em física quântica, possivelmente vai mencionar os três trabalhos que o Poncarré faz ao final da vida sobre a hipótese dos quanta, que foram trabalhos também que tiveram uma importância bastante interessante, também muito pelas interrogações que ele se coloca naquele momento de transição de uma teoria clássica, que começava a fazer água, e agora como chega uma teoria nova. Outros aspectos, outros artigos sobre conceitos matemáticos, tipo probabilidade, entropia, ou conceitos, geometrias, geometria não-opidiana, por exemplo, que são textos que foram muito influentes, as relações da ciência intra as suas áreas, física experimental, física matemática, pois a discussão das relações da ciência com a moral. Ele faz também uma série de discursos e conferências, depois de 1900 em particular, como mostrou o doutor Lohan, ele tem uma intensidade grande de publicação de artigos do caráter mais geral, e uma das coisas, como ele era um grande cientista, um sujeito influente, evidentemente ele era chamado para muitas conferências, as comemorações, às vezes, jubileus de cientistas, ou fúnebres, portanto, tem um conjunto de textos, muitos deles foram condensados num livro sobre sábios escritores, que condensou muitos desses textos que ele escreve. Evidentemente, aí não se trata de uma história da ciência, no sentido, porque são, às vezes, os discursos de comemoração, de elogio a um cientista, mas tem partes realmente interessantes, como eu vou mostrar, em particular, no caso do Lord Kelvin. Bem, tem os textos mais técnicos, pela própria formação e pela sua tarefa de professor, também, de escola eletrotécnica, ele também escreve muitos artigos mais técnicos, mas que são publicados, por exemplo, na revista Lumiere Electric, que tem uma difusão, principalmente, entre as pessoas que estavam ligadas naquele tipo de atividade. E relatórios oficiais, às vezes relatórios referentes à tentativa, que essa não teve êxito, da decimalização da hora, que foi uma ideia que surgiu na França desde a Revolução Francesa, e decimalizar, transformar também a circunferência e a hora no sistema decimal. Essa tentativa foi feita durante vários anos, o Pão Carré, inclusive, defendeu isso, mas essa convenção, ele não conseguiu convencer o mundo inteiro, não se convenceu com a ideia proveniente da França, que você devia decimalizar também a hora e a circunferência. Bem, as operações geodésicas no Equador também foi um relatório importante. Bem, isso aí é um gráfico que não sei se o professor, se o doutor Lohan colocou ontem, mas eu tomei a liberdade de tirar da tese dele, que é muito interessante. Por sinal, é a das publicações do Pão Carré de caráter mais geral. Então, vocês vejam que, claramente, a partir de 1900, elas crescem muito. Ele se transformou mais um homem também do mundo, no sentido da grande comunidade mais ampla, passou a ser uma personalidade mais significativa. E se você compara com as várias áreas, as publicações em matemática, que são ali aquelas que estão na frente, mais claras, que tiveram um pico no início da sua carreira, depois elas decaem, então vão surgir as publicações primeiro de física, depois de mecânica, e essas publicações de caráter mais geral vão dominando. Então, isso também são ciclos, a vida dele, na medida que ele vai se transformando num cientista sênior, vai se alterando. Também as fases de maior intensidade de publicação vão surgindo. Esse gráfico é muito interessante, eu acho que ele dá um quadro também do indivíduo, ou de muitos cientistas que depois têm outras tarefas importantes dentro da comunidade acadêmica e não apenas a publicação. Bem, aí, esses números aí eu vou passar rapidamente, aqui só o valor da ciência é um dos livros importantes. Bem, aí eu vou começar com alguns exemplos bem... Esse aí é o que dizem as coisas, foi feito em 1910, depois reeditado em 1912 com esse nome aí, o Painlevé, o Poncarret e o naturalista, um estudioso mais das áreas de ciências naturais e biologia, o Perrier, fazem essa tentativa de fazer textos, livretos de divulgação científica para criança. Aí o Poncarret, crianças e adolescentes, o Poncarret escreve cinco desses textos. Esse aí é sobre os astros e é muito interessante que nesse texto ele é muito determinista, então ele diz que as leis dos astros são inexoráveis, que vai chegar o momento e que nós vamos determinar, se a gente soubesse as leis todas dos astros, nós vamos determinar toda a posição deles, vamos prever tempestade como prevemos hoje a posição de um planeta. Eu acho que ali, talvez, ao se dirigir para crianças e adolescentes, ele apresentou uma versão, uma visão da ciência mais determinista do que os próprios trabalhos dele e a própria reflexão dele ele mostrava. Bem, aí, quando criança, ele teve também um interesse em livros de divulgação científica, aliás, vários cientistas como Einstein, Poncarret e vários outros, os livros de divulgação científica para as crianças têm sido importantes para abrir a cabeça aquilo que às vezes a escola não consegue fazer, botar novas ideias, botar novas imaginações. Então, em algum momento, ele declara a importância que a leitura de livros de divulgação tiveram na cabeça dele quando criança. E esse aí, ele faz um certo diálogo. Esse aí é interessante, que é um diálogo do professor com dois alunos para explicar por que a lua se move e por que a maçã cai. Então, ele vai fazer uma discussão comparando o movimento da maçã com o movimento da lua, que é uma discussão clássica em física, mas que ele faz de uma maneira bastante interessante. São três páginas, me parece, dessa discussão. Depois, esse aí, por exemplo, é o outro tipo, porque esse já começa a aparecer ilustrações, que não é muito comum nos trabalhos dele, em particular, nos livros. Então, aí tem o calor e a energia. E é interessante que ele discute ao final, no parágrafo final, ele já discute, de certa maneira, a segunda lei da termodinâmica, a degradação da energia, que naquele momento era uma coisa importante nas discussões filosóficas. O mundo, a morte térmica do universo. Então, o Pão Carré, mesmo num livro para crianças e adolescentes, está lá terminando com uma discussão sobre a chamada degradação da energia. Bem, aí tem outro sobre as minas, a indústria elétrica. As minas, ele trabalhou com minas, nas minas, inclusive teve um desastre, um acidente numa mina importante, quando ele trabalhava como engenheiro de minas, e que ele faz todo um estudo, um relatório do que aconteceu naquela explosão, etc. Então, a indústria elétrica e as minas também são, ele coloca aí os trabalhadores, o trabalhador, trabalhadores trabalhando na mina, e uma explosão de gás aqui, possivelmente, em função até dessa ligação dele, profissional, com a questão do estudo das minas. Outra conferência importante, que é interessante, que ele faz uma conferência mais ampla, sobre os cometas. essa é muito curiosa, porque em 1910, tinha previsto um cometa, e além do cometa Halley, o ano do cometa Halley, só que na França o tempo ficou fechado, o que levou as pessoas a dizerem que os cometas traziam mau tempo. E é muito engraçado que o Pocahier termina dizendo que os cometas, em algum momento, não sei se eu consigo, em algum momento, ele diz, a tradição fala dos cometas que ao invés de nos trazer água, nos trazem também o vinho. Então, ele faz uma ironia comum, às vezes é comum nele, é bastante comum, uma ironia muito fina, e ele vai fazer, é um texto muito interessante, porque ele vai contando o que são os cometas, de onde vêm os cometas, e colocando questões científicas absolutamente interessantes e discutindo aí numa linguagem muito coloquial. Essa eu acho que talvez seja uma das conferências dele que foram, e com o desenrolar do raciocínio muito claro, e colocando o conhecimento que se tinha dos cometas. E ao final, ele termina dizendo que, desmontando essa ideia que os cometas iam trazer mau tempo ou fazer algum presságio, etc. Mas diz que eles continuam nos maravilhando, eles são misteriosos mesmo, não pelo aspecto místico, mas pelo aspecto do conhecimento científico que a gente tem deles que ainda é muito pequeno, são coisas muito fascinantes. Bem, essa é uma conferência também famosa sobre o acaso, em que ele, pela primeira vez, deixa muito claramente a influência das pequenas causas para produzir grandes efeitos. Isso é uma análise, é um texto mais geral para o grande público, mas ele discute também de maneira muito interessante como é que surge o acaso. O sujo, e como, através de situações em que pequenas causas produzem grandes perturbações, ou através da situação que você tem múltiplas causas que vão gerar um efeito ao acaso, aleatório, etc. Depois ele vai também discutir como é que os sistemas com alto grau de aleatoriedade podem ter leis físicas simples, como é o caso da termodinâmica, como às vezes a ignorância das condições, das velocidades, das posições, dos átomos nessa sala, permita que a gente faça termodinâmica. e leis simples que trabalham com a lei dos grandes números aplicada para a física. Então, esse é um texto bastante influente e que ele segue um pouco que o Maxwell tem um texto similar de alguns anos antes, de 1876, me parece. O Maxwell tem um texto muito interessante que ele fala também de como é que pequenas causas podem produzir grandes efeitos. O Pocahé não exemplifica aqui nesse artigo específico, que ele não exemplifica com o caso de estabilidade do sistema solar. Mas o texto é bastante... E ele fala, evidentemente, da meteorologia como a dificuldade de você prever o funcionamento futuro da atmosfera. Ele diz que a atmosfera é um sistema instável. Ele usa esse termo genérico, embora não tenha as equações ali, diz que a atmosfera é um sistema instável. Bem, esse texto é muito interessante dentro daqueles que ele faz alguma geografia de cientistas, ele faz um texto sobre o Lord Kelvin e que é muito interessante porque ele fala um pouco sobre a divulgação científica também. A Inglaterra tinha uma tradição forte de divulgação científica com o Faraday, evidentemente, que teve o maior destaque, mas muitos cientistas como o Kelvin, o próprio Maxwell, escreveram também vários textos de divulgação de ciência. E, no caso aí, o Pocahé está elogiando as popular lectures do Kelvin como um trabalho muito interessante de vulgarização da ciência, mas que mantenha... Ele serve tanto para o leitor noviço, para o leigo, como também traz um alimento para o sábio, para o cientista. Os trabalhos do Pocahé são exatamente isso. Mesmo aqueles que têm a maior preocupação de levar a ciência, a matemática, a física, os conhecimentos, a filosofia da ciência para um público ilustrado, eles são um material que coloca todo mundo para pensar. Então, aquela conferência dos cometas, por exemplo, é uma sequência fantástica de questões que ele vai se colocando e colocando para o público. de onde vêm os cometas, como é que eles procedem, o que a gente sabe sobre eles, etc. Então, esse é um texto interessante dele. Aqui é apenas uma curiosidade aqui de brasileiro. Foi um lugar que eu vi o Pocahé falando de Pernambuco. Se tiver um pernambucano aqui, pode-se ver que Pocahé citou também Pernambuco, porque quando o Lord Kelvin, que era o grande engenheiro das companhias do telégrafo, dos cabos submarinos, ficou rico, o Bill Gates, não sei se é o Bill Gates, mas certamente não, mas tinha um iate muito bonito, o Lord Kelvin, ficou muito rico em função de colocar os cabos submarinos que ligaram a Europa, aos Estados Unidos e depois ao Brasil. Então, o Lord Kelvin veio a Pernambuco para poder puxar, ligar, depois ligou, fez a ligação de telégrafo submarino de Recife até o Pará, até Belém do Pará, e foi o Lord Kelvin o engenheiro-chefe dessa operação. e aí ele passou na Ilha da Madeira, e quando ele passou na Ilha da Madeira, ele se encantou com a filha de uma pessoa, a Francisana, e se casou com ela, então, aí o Poncarri chama a atenção dessa conexão da ligação do Lord Kelvin com o Brasil. Bem, fechada a curiosidade, esse aí é um artigo muito interessante sobre os raios-x, que na época eles se chamavam dos raios-x, e ele também vai comentar depois os raios-catódicos, que eram os elétrons, mas aí ele vai mostrar as primeiras fotografias, ele diz lá, me mandaram, o professor-Hentgen me enviou as tais fotografias, depois ele fez outras, na realidade, eram o que a gente chamaria hoje de radiografias, depois ele fez outras também com colegas franceses que fizeram para ele nos hospitais de Paris. Mas é muito interessante que ele vai apresentando também os resultados sobre os raios-x que eram conhecidos, e vai colocando questões todo o tempo. Quando ele está escrevendo, ao mesmo tempo, ele está se questionando, colocando teorias, analisando teorias que eram feitas e dando um quadro para o leitor bem atualizado do conhecimento que se tinha sobre aquela novidade científico-tecnológica. Aí tem as famosas radiografias, evidentemente, que ele coloca algumas delas. Esse é outro artigo interessante na revista Antif, que é uma das que ele publica mais, exatamente porque tem esse caráter de uma revista de divulgação de ciência mais estrita para um público mais ilustrado, de cientistas, de universitários, etc. Ele vai fazer toda uma discussão sobre o telégrafo sem fio. Como eu disse, ele tinha um interesse muito prático. E aí ele discute os receptores do Marconi, os transmissores, etc. Não vou entrar muito nisso. Bem, obviamente, a divulgação sobre esse outro texto também ele discute exatamente as contribuições lá dos cientistas ingleses sobre a teoria cinética dos gases. Esse é um texto anterior de 94. Essa gerou uma polêmica engraçada, porque o Poncaret, como ele fala a questão da... Hoje a gente sabe, falando do movimento relativo, você pode dizer, não, você está na Terra, a Terra está parada, o Sol que gira em torno da Terra. Do ponto de vista do sistema de referência, você está certo. Só que, quando ele faz uma afirmação mais ou menos geral de que você poderia falar a Terra gira ou não gira, depende, aí foi interpretado por todo um setor reacionário da... francês conservador, dizendo... O Poncaret disse que o Galileu estava errado, devia ser condenado mesmo. Então, cria-se uma polêmica e aí, durante vários momentos e várias outras ocasiões, pelo menos três ocasiões, ele tem de escrever para dizer que não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo outra coisa. No outro nível, não é que eu estou dizendo que o Galileu estava errado. E, portanto, essa tem uma discussão bastante interessante a partir... Ele tem que se explicar com carta para dizer que a Terra gira. Essa foi outra coisa interessante que eu não sei, talvez o Dr. Lohan possa depois eu ter uma curiosidade até para perguntar para ele. Os raios N foram propostos por um físico francês chamado Blondot, de Nancy, da terra lá do Poncaret, e que depois se mostraram que não... Se comprovou que não existiam. O Robert Hood, a Nature, mandou um cientista lá especializado, ele fez várias coisas e os raios N, esses raios N do Dr. Blondot nunca apareceram. E é curioso que o Poncaret, de certa maneira, como ele tinha de ver a luminosidade que esses raios produziam, ele tinha um problema na visão e disse eu não consigo ver, mas eu acredito no Blondot, porque ele é um cientista tal, 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 tal. Eu acho que talvez essa crença nele no Blondot, no ano seguinte não se fala mais nisso, porque as revistas científicas da época, vários cientistas disseram esses raios N nunca apareceram. É uma coisa curiosa, eu não sei se tem alguma discussão posterior do Poncaret sobre isso, mas é interessante que ele faz de certa maneira uma defesa, porque ele tem uma grande confiança no Messias Blondot, que era um físico conhecido dele já há alguns anos, que era muito hábil, era um físico competente, mas ele fez, naquele momento estavam aparecendo raios de todo jeito, tinha raio X, tinha raio catódico, raios de vários tipos na interação da matéria com o eletromagnetismo. Então, esses raios N ficaram como um momento interessante da história da ciência a se explorar, inclusive porque o Poncaret acreditou no Dr. Blondot no caso. Bem, tem resoluções importantes, esse aí é o relatório das conclusões dos projetos de decimalização do tempo e da circunferência que ele propõe, que deveria fazer uma, a circunferência deveria ser dividida em 400 graus, etc, etc, que é exatamente para se adaptar ao sistema decimal, que é uma coisa que foi feita em relatórios na França, mas não conseguiu ganhar uma convenção internacional. Essa ideia não progrediu. Bem, falando em invenção, tem esse artigo célebre do Poncaret também, que é interessante que ele elocuba um pouco ali uma visão de divulgação da ciência também que pode estar refletida por que ele prefere escrever sempre um público ilustrado. É claro que tem várias razões aí, porque ele pretende discutir a ciência, ele pretende mais do que informar, mas nesse texto ele diz que a maioria das pessoas não podem seguir o raciocínio matemático. Então, tem uma concepção, talvez possa ser apenas uma frase retirada do contexto, eu acho que deveria ser os estudiosos do Poncaret podem nos explicar com mais profundidade, mas ele diz que é incontestável a experiência dos professores do ensino secundário mostram isso, que a maioria não consegue acompanhar um raciocínio matemático. Então, ele está fazendo uma divulgação científica para aquelas pessoas que podem acompanhar o tipo de raciocínio mais elaborado que ele faz nos seus trabalhos. Bem, aí a medida do tempo, esse é o famoso artigo de 1898 que influenciou muita gente, ele fala claramente da questão da sincronização do tempo, de que a simultaneidade é um conceito relativo, coisas que o Einstein vai retomar na relatividade e que possivelmente o Einstein, aí é toda uma discussão, o Pati ali é um grande especialista nessas discussões do Einstein e do Poncaret e durante muito tempo havia uma discussão por que que não fez, quem fez, quem não fez. Eu acho que uma coisa me parece numa frase muito rápida, porque eu não vou entrar nisso, mas eu acho que os dois desenvolveram teorias muito próximas, não é isso, Pati muito próximas, chegaram os resultados, obviamente tinham escolas diferentes entre eles, mas aí tem uma, as discussões por que, posteriormente, por que que todos os holofotes vão em cima do Einstein, é uma questão também histórica, sociológica de um sentido mais amplo, mas ele teve contribuições extremamente importantes e isso certamente influenciou o Einstein, porque ele leu muito o Poncaret no seu grupo, no seu círculo com seus amigos no início do século XX. Bem, mas essa é uma discussão que eu não quero, mas eu queria só chamar a atenção que ali ele fala claramente nos marinheiros, nos geógrafos que tem o problema de resolver calcular a hora em Paris e a hora em outro lugar e pegar um cronômetro, utilizar o telégrafo, eles se servem da telegrafia, isso se refere à recepção do sinal em Berlim, por exemplo, é posterior à experiência desse mesmo, da recepção desse sinal em Paris. Então, você tem toda uma discussão de como você transmitir sinais que era uma coisa tecnológica importante na época, usando ou telegrafia em fio ou telegrafia sem fio que vai ser feito pouco depois. Então, a questão de passar informação com a velocidade da luz, no caso, era uma questão tecnologicamente importante e ele estava convivendo com ela, assim como o Einstein estava convivendo também com isso lá no seu escritório de patentes. Bem, aí, os livros eu não vou mencionar muito porque eu acho que os livros são mais conhecidos, esse aí é o Ciência e Hipóteses, que é o que teve a maior repercussão até a década de 30, tinha vendido 50 mil exemplares na França, quer dizer, é um sucesso de livraria muito grande para um livro que é denso. Então, uma questão é, será que as pessoas entendiam eram apenas um modismo? Eu acho que, eu tenho uma opinião também, assim, da minha própria experiência, eu fui ler lá no ensino médio quando eu estava no secundário, fui ler Pancarrê, você também, aí a gente entende uns pedaços e não entende outros e tudo bem, você passa num capítulo, aqui você conseguiu entender a coisa, perceber alguma coisa, o outro você não entende que está num nível mais elevado que você naquele momento e muitos estão mais elevados que o meu todo o tempo, mas você absorve coisas, então a divulgação também não é a coisa assim, o cara entendeu ou não entendeu, o cara vai entendendo e um dos papéis fundamentais da divulgação científica de qualidade é exatamente provocar desde o jovem o interesse pela ciência até o cientista maduro que começa a voltar aquelas questões que às vezes são as questões fundamentais que a ciência aí se coloca. Então, esses quatro livros são os livros certamente mais importantes aqui no Brasil, por exemplo, eles foram traduzidos na década de 20, esse aqui é Os Últimos Pensamentos que foi publicado um ano depois da morte dele, uma coletânea que já estava sendo preparada, esse aqui é O Valor da Ciência, essa coleção toda que é a da Biblioteca Científica e Filosófica na França, ela foi publicada no Brasil também com o título de Biblioteca Científica, isso é 1924, quer dizer, no Brasil essa onda foi dez anos depois da morte de Ponca-Rê, você tem aqui um crescimento da divulgação científica em função de várias razões, entre as quais o surgimento da relatividade que gerou um interesse muito grande para discutir esses temas. Então, a divulgação da ciência às vezes também tem as suas ondas que vêm e vão com maior intensidade. Bem, esses livros têm uma importância enorme, aqui também eu tenho dois deles, esses aqui pertenceram então com a assinatura, depois eu vou deixar aqui com a biblioteca do IMPA, porque foi a filha do doutor Amoroso Costa, do professor Amoroso Costa que me deixou um tempo atrás para passar para as bibliotecas, esse aqui tem a assinatura de Amoroso Costa que eu vou mencionar depois, que é um dos matemáticos importantes aqui. Então, esses dois livros, por exemplo, eram da biblioteca particular dele. Então, tem uma conexão interessante nessa história com outros matemáticos brasileiros. Bem, com o Guto que está ali, nós fizemos uma seleção há uns anos atrás pela editora Contraponto que havia alguns títulos também que nem saíram nesses livros na França que a gente achava importante que o pessoal que trabalha com filosofia da ciência, com história da ciência aqui do Brasil tivesse acesso. Como a gente tem uma formação mais de físico, então a gente puxou um pouco mais para as coisas da física que não estavam tão presentes naqueles livros. Então, a gente fez uma coletânea pegando o problema dos três corpos, por exemplo, que também não saiu nos livros. Porque depois da história dos sistemas dinâmicos, do caos, na década de 70, isso voltou à tona, porque isso ficou muito num contexto muito fechado. O Ponca revolta de novo na década de 80 com muita intensidade em função do renascimento, entre aspas, da própria mecânica clássica, nesse sentido. Então, o texto, por exemplo, As Ideias de Hertz sobre a mecânica é um texto muito interessante, muito instigante. Ele faz uma crítica do livro do Hertz que havia saído um ano antes, discute o outro texto que ele discute a estabilidade do sistema solar, a dinâmica do elétron, que esse é mais conhecido, a hipótese dos quantos, que foi publicado também nos últimos pensamentos, que é um texto também muito instigante, que ele se defronta com a... Será que a natureza tem descontinuidade? Será que nós temos de abandonar as equações diferenciais? depois o avanço da física quântica na década de 20 mostrou que você não precisava de abandonar as equações diferenciais para chegar em coisas quantizadas, mas naquele momento parecia que todas as teorias clássicas contínuas não iam dar conta de descrever os fenômenos lá que o Planck e o Einstein estavam observando, estavam prevendo. Bem, tem esse texto também As Ciências e as Humanidades, é um pequeno texto em que ele defende, que é uma coisa muito interessante, ele defende a educação clássica, não para todo mundo, mas ele diz que a educação clássica nas línguas é importante para os matemáticos, inclusive para a formação dos jovens. Então, é um texto bastante interessante e é um texto em que ele vai dizer claramente para mim a ciência tem aplicações maravilhosas e esse é o lado importante dela, mas a ciência que se reduz às aplicações é culinária. A frase é bem é bem forte nos outros textos dele sobre a ciência pura também e tem uma repercussão no Brasil, a gente vai ver que muitos dos textos dos primeiros matemáticos brasileiros da década de 10, 20, vários desses textos dizem a importância da ciência pura. Na criação da Academia Brasileira de Ciência, o discurso lá do Henrique Moris diz a ciência pura é o nosso objetivo, além, evidentemente, de fazer com que ela possa ter utilidade. Bem, esse é o problema dos três corpos, que ele fala do que significa se o problema é solúvel, o que significa você resolver um sistema de equações diferenciais e dizer que você achou uma solução. Então, essa é uma discussão dele bastante interessante, mas que, na época, teve uma repercussão não tão grande porque a questão não estava... Quer dizer, houve, obviamente, entre os matemáticos, mas, posteriormente, os físicos não estavam muito ligados nessa questão. Então, a questão maior era a questão da relatividade que, depois da física quântica, até ser retomada na década de 80. Nesse texto da hipótese dos quantos, ele vai dizendo claramente que é essa ideia fundamental que está hoje em questão. O que se pergunta é se não devemos introduzir nas leis naturais descontinuidades, não aparentes, mas essenciais, e que nós devamos explicar de início como é que a gente pode ser conduzido de uma maneira extraordinária. Ou seja, ele está colocando em questão os resultados que o Planck apresentou lá, foram apresentados em 1911 na conferência que tinha Planck, Einstein, Vinha, etc, etc. Aliás, os debates são muito interessantes. Os debates naquela conferência solvê. Ah, você falou. Então, certamente com o brilho que o caracteriza. Ele é meu amigo, eu posso fazer isso aqui de público e ele não fica envergonhado. Mas é muito interessante num lugar, não sei se você chamou atenção, tem um lugar que o Einstein está insistindo assim, uma lei, nós temos, nossas bases para fazer uma nova teoria são conservação da energia e a lei de Boltzmann, a relação da entropia com a probabilidade. O Pocahé duas vezes fala assim, isso é a definição de entropia. ele chama atenção que isso é a definição de entropia. Então, ele está deixando claro, você poderia eventualmente ter outra. Essa é uma definição mais simples de entropia que dá conta desses resultados que vocês estão tentando. Mas ele chama atenção significativamente em dois locais que aquela é uma escolha para a relação entre entropia e probabilidade que mantém que as probabilidades se multiplicam, as entropias se somam, etc, etc. Mas é uma escolha. Bem, aí ele termina falando dessa história do desafio se a nova teoria vai dispensar as equações diferenciais ou não. Bem, aí eu não vou... E ele diz que volta, né? Uma das coisas que ele ficou lá incomodado nessa coisa é que ele volta para Paris e começa a fazer contas que será que a hipótese de Planck não pode ser dispensada e se chegar na forma do Planck com outra maneira? Ele vai dizer que todas as tentativas que ele fez, tentativas sugeridas pelo VIN não conseguem dar conta da coisa. Então, de fato, tem um impasse. E esse artigo do Pongarré certamente teve um impacto na época. Bem, eu vou rapidamente falar aqui no Brasil que eu acho que eu já estou... Tatiana, quanto é que eu... Cadê meu controlador? Tá bom, então, sou um falador inveterado, então eu vou... Não, desculpa, é que eu esqueci seu nome. Aí eu lembrei... Não, rapidinho. Muito obrigado, eu vou fazer isso em outras ocasiões, perguntar a outra pessoa que aí eu ganho mais tempo. Essa é uma boa estratégia. Bem, eu vou mencionar rapidamente aquilo que eu falei, aí eu dei só mais exemplos dos artigos de divulgação dele, que eu acho que merecem, a partir da tese do doutor Lohan, que eu acho que tem um filão muito grande de discutir isso, de analisar como é que ele fez, as estratégias, como é que ele simplifica, ou aparentemente simplifica para o público mais amplo seus trabalhos, algumas estratégias que ele utiliza para difundir as ideias. Mas, eu vou entrar aqui na questão do Brasil, isso aí também é curioso, tem um jornal de debate aqui no Rio de Janeiro, é engraçado que já eu descobri lá que ele fala até dos ciências e das humanidades, o folheto da ciência e das humanidades, que não era muito conhecido, mas foi divulgado aqui em jornais brasileiros. E o centenário dele também, em 1954, o centenário de nascimento, teve uma comemoração aqui no Brasil, ainda que pequena, essa nossa também devia ser maior, aliás, eu parabenizo vocês por terem organizado isso, porque tem poucas atividades comemorativas, a dimensão extensão que o Pong Carré teve para a ciência, para a matemática, etc, etc. Então, vai ter também lá na Bienal de Matemática, atividades, e seria muito interessante se a gente também pensasse como a gente pudesse se difundir um pouco mais pela importância do Pong Carré, não só pela importância dele, mas a importância da atualidade da obra dele. É que isso que eu acho que seria muito... Esse ano, nós temos o centenário também do Alan Turing, inclusive, tem uma exposição sobre ele, que também é um matemático com contribuição importante no século XX. Bem, aqui eu vou só mencionar o Amoroso Costa, que fez uma tese, aqui está muito apagado esse documento, mas é o prefácio da tese dele, de 1913, uma tese de livre docência, e ele vai pegar aquele artigo do Pong Carré sobre a... como é que ele chamou? Deixa eu voltar aqui atrás, que o título dele era, a gente colocou nos ensaios, as formas de equilíbrio de uma massa fluida em rotação. Então, esse artigo e o livro dele sobre hipóteses cosmogônicas inspiraram o Amoroso Costa, que era um engenheiro aqui do Rio de Janeiro, bem, estou passando para trás, que é interessado em matemática e começa a se voltar para matemática. Ele tem uma boa capacidade de matemática e ele vai fazer a tese de livre docência na universidade, hoje lá, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele vai tomar exatamente essa forma das massas fluidas em rotação para tentar explicar por que você forma estrelas duplas. E ele vai usar medidas, como é que você, medindo a radiação dessas estrelas duplas, o movimento delas, você poderia concluir se elas foram originárias de um Sol anterior que rodando de uma massa anterior que se separou. Então, ele vai exatamente usar os trabalhos do Pong Carré sobre estabilidade que surgem de uma forma líquida em rotação. Então, isso foi a primeira tese que eu saiba aqui no Brasil que trabalhou explicitamente com resultados do Pong Carré. E nos trabalhos do Amoroso Costa, ele escreve muita coisa, todos esses artigos dele frequentemente citavam o Pong Carré. Inclusive, tem um que se chama Filosofia Matemática de Pong Carré, que foi uma conferência feita na Academia Brasileira de Ciências e que depois se transformou num texto publicado na Revista de Ciências. Então, vocês vejam aí, ele é o primeiro pessoa a escrever um livro sobre relatividade em 1922 em português e aqui no Brasil e nesse livro ele fala também o tempo todo Einstein, obviamente, que é o mais citado e a base são a formulação do Einstein, mas todo o tempo aparece Pong Carré e Minkowski e vai, e ele vai discutir também a teoria da relatividade não só restrita, mas a teoria geral. E aí, ele faz vários outros, vocês vejam, tem um artigo aqui pela Ciência Pura, então, que novamente é aquela ideologia da concepção de que era fundamental você valorizar a Ciência Pura, que isso também estava muito dentro do âmbito da influência do Pong Carré. nesse artigo aqui ele discute as influências do Kant sobre o Pong Carré e vários outros, mas diz que o Pong Carré vai além em vários aspectos da filosofia dele. E esse livro, As Ideias Fundamentais da Matemática, que foi publicado após a morte de Amoroso Costa, que morreu muito, morreu novo, num desastre de avião aqui na Baía de Guanabara, ele escreve, esse livro já estava praticamente escrito, é publicado em 1929, e esse aqui é o Introdução à Teoria da Relatividade e esse livro ainda é um livro inspirador de matemática, muito interessante, tem vários físicos aí que eu, colegas que eu conheci que disseram que esse livro foi importante na formação deles, um deles, o professor Leite Lopes, que me disse que quando jovem na educação secundária leu o livro do Amoroso Costa e ficou muito impressionado. O professor Moisés do Sensvague também, que é um físico importante aqui brasileiro, recente num encontro mencionou, quando eu comentava com ele sobre os livros, ele falou, ah, eu também li o livro quando era estudante e foi interessante para mim, e esse livro, praticamente todos os capítulos o Amoroso Costa está falando lá do Pão Carrê, pelo menos na metade dos capítulos ele está citando os trabalhos do Pão Carrê, portanto, é um livro que tem uma pretensão de fazer uma divulgação de ciência mais ampla para um público evidentemente mais ilustrado, universitário, etc, mas que tem uma tradição forte nessa corrente gerada aí pelo Pão Carrê. Vocês vejam que, por exemplo, geometrias não arquimedianas, é um tema que o Pão Carrê discute em alguns dos seus trabalhos, geometrias que violam lá o postulado de Arquimedes, e o Amoroso Costa é convidado para a França para fazer uma palestra lá, faz uma série de conferências, que é um tema que ele deixou os manuscritos pouco antes de morrer, estava trabalhando nisso, mas não conseguiu avançar nessa direção muito. Isso aí é só para mostrar para vocês essa conexão aí com o IMPA. Esse é um texto do Lélio Gama, que foi o primeiro diretor aqui do IMPA durante dez anos, um dos fundadores com, era Maurício Matos Peixoto, Leopoldo Narriben, e depois vem Elon e outros, mas essa instituição que foi criada com quatro matemáticos, na década de 50, 52, estamos fazendo 60 anos, e que tem essa importância para a ciência brasileira e importância internacional, ela começou também com pessoas que acreditaram que era importante apostar na matemática, na ciência pura, mesmo no Brasil, e estavam certos, tiveram uma visão correta. E aí, nesse texto, o Lélio Gama elogia muito aqui o Amoroso Costa, falando sobre a, que foi o principal professor dele, era um discípulo do Amoroso Costa, e aí ele vai falar como filósofo, o Amoroso Costa filiava-se à filosofia matemática de Poncarré. Ele vai discutir alguns aspectos dessa influência do Poncarré no trabalho do Amoroso Costa. Bem, aí eu vou terminar, porque eu já falei muito, eu queria terminar dizendo que naquele artigo lá, que eu estava lendo ontem, o acaso, eu vi uma frase lá do Poncarré que me chamou a atenção, o acaso maior é o nascimento de um grande homem, então, o Poncarré é o caso, estamos comemorando, um acaso extraordinário da natureza, e ele tem essa frase dele muito bonita também, lá no Valor da Ciência, que o pensamento nada mais é que um relâmpago no meio de uma longa noite, mas esse relâmpago é tudo. Eu acho que o relâmpago do Poncarré continua relampeando pelo mundo durante todos esses 100 anos aí, ele continua instigando a gente. Eu acho que esse aspecto também de um grande cientista, um grande matemático, se preocupar com que os conceitos da ciência, os métodos da ciência, as controvérsias da ciência, as disputas da ciência fossem também compartilhadas por mais gente, que fossem discutidas na sociedade, pelo menos por uma fatia da sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Comentários? Falando de divulgação, hoje em dia, eu gostaria de saber como que funciona no Brasil, porque na França, eu posso dizer que no trabalho de um pesquisador, a divulgação não faz parte da avaliação, da promoção, os pesquisadores que trabalham na divulgação fazem isso de graça. Será que aqui no Brasil a situação é melhor? Olha, eu sou a pessoa menos indicada para responder isso, porque eu estou profundo, até o pescoço envolvido nessa questão e certamente a plateia aqui de brasileiros vai ter mais dimensão crítica do que eu. mas a gente tem alguns avanços nos últimos anos. Por exemplo, não sei se você conhece, no Brasil tem o CNPq, tem uma chamada plataforma Lattes. Todos os pesquisadores têm um currículo. Depois de cinco anos discutindo dentro do CNPq, agora existe dentro do currículo de todos os pesquisadores brasileiros um item, popularização da ciência. Isso, evidentemente, já não é uma... mas já é um passo. Quer dizer, todo pesquisador que faz uma atividade de divulgação científica, que escreve uma matéria, que faz uma entrevista para o jornal, que faz um blog, etc., já pode contar no seu currículo isso. Se isso vai ser contado no seu departamento, na instituição, é outra questão. Um outro ponto importante... Já é um ponto. Já é um ponto. Porque eu não consegui na França com o CNRS. Pois é, então nós vamos... então nós podemos passar para vocês o know-how. Inclusive, o currículo Lattes do CNPq é um dos currículos mais... é uma das coisas mais interessantes do meu. Eu estava há pouco tempo com um colega da Alemanha, que é pesquisador da Alemanha, ele ficou absolutamente fascinado. Ele falou, mas será... Quer dizer que todos os pesquisadores brasileiros, os estudantes de pós-graduação, eu posso ver a publicação deles todos aberta, pública? Em muitos países, seria ilegal. Seria ilegal. É, então, por enquanto, a gente está no limite da legalidade. Bem, mas o segundo ponto que eu queria mencionar, que tem a ver aqui também com o IMPA, certamente, é que nós temos no Brasil de uns anos para cá, e aqui no Rio de Janeiro também a Fundação de Aparapesquisa, que apoia a pesquisa, a Faperge, todo cientista que tem a Bolsa de cientistas do Estado tem que desenvolver alguma atividade de divulgação, na escola, ou em outro lugar. O CNPQ também tem o chamado Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são grupos de pesquisa que têm apoio por mais tempo e que congrega, de certa maneira, os melhores pesquisadores, uma grande parte dos melhores pesquisadores brasileiros, obrigatoriamente, ao se fazer o projeto para receber o recurso por quatro, cinco anos, já tem de colocar um projeto de comunicação, de divulgação científica dos resultados. Então, isso já está, já é uma obrigação fazer. Mas ainda, isso numa escala ainda não é trivial, você sabe que a questão não é simples. Do que a França, estamos na frente nesse momento, nesse aspecto. No futebol também, mas aí é... Sou eu. E o Deus só... Me desculpa, só uma questão de ignorância minha, mas em 1906, o famoso voo do Santos Dumont, o Paul Carrier mencionou, quer dizer, como ele era preocupado com essa questão da ciência, da tecnologia, tem alguma referência dele? Quer dizer, eu estou querendo entender a repercussão do invento do Santos Dumont na Europa, quer dizer, os grandes cientistas se manifestaram, inclusive tem essa disputa entre o Brasil e os Estados Unidos, foi os irmãos Wright... eu não conheço, não sei se outros estudiosos, Pati ou o Dr. Lohan conhecem alguma referência sobre isso, eu não conheço, e na bibliografia dele não encontrei nenhuma referência a isso. Que a impressão que dá que foi um grande acontecimento na França, o voo do Santos Dumont, mas para a gente, como brasileiro, não dá para a gente ter ideia do... Quer dizer, de fato, qual foi a repercussão como os franceses... Sim, eu acho que era o momento também de muitos inventos que estavam acontecendo, então, ele não estava muito ligado a um invento específico tecnológico, a preocupação dele era mais discutir, e mesmo quando ele discute os raios, por exemplo, o raio X, ou o Telegro Sem Filho, ele está muito preocupado também, obviamente o Telegro Sem Filho tinha uma conexão inclusive profissional, mas ele está mais preocupado em discutir as teorias científicas que estavam ali por trás, e tudo isso, essa... ele não pega aplicações por pegar aplicação, entendeu? Então, eu não sei, eu estou te respondendo, mas sem conhecimento maior, eu não conheço, pode ser que tenha alguma referência dele, tem o Lord Kelvin sim, o Lord Kelvin fez uma famosa conferência em 1898 na Inglaterra, em que ele disse que era impossível uma máquina mais pesada do que o ar voar, felizmente o Santos do Mundo não assistiu a conferência do Lord Kelvin, talvez, senão não teria tentado, Não, talvez ter assistido teria até aprendido, mas foi importante não acreditar nos cientistas todo o tempo. Também o Lord Kelvin falou que a física ia acabar, não tinha mais o que discutir, aí veio a relatividade, a mecânica quântica, quer dizer... Obrigado. Ok. Obrigado.